Oi, tô chegando com mais um vídeo extra, e um vídeo extra que surgiu através de um outro vídeo, de uns comentários, e o mais engraçado é que meio que essa ideia desse vídeo extra tava ali na mente rondando, desde o VEDA, inclusive anotei no meu caderninho, mas não desenvolvi, e aí João, né, sempre João, João tá virando o nosso criador oficial de pautas, né, Ju? Ele chegou e comentou, olha, a gente falando sobre esta flor lavanda, que esta flor lavanda era um daqueles perfumes, me engana, que eu gosto. E o que seria o me engana, que eu gosto? Aquele perfume que você não dá nada por ele, você acha que ele nem tá ali mais, e de repente ele aparece todo majestoso, mostrando todos os seus ares, todo faceiro, né? Acho que esse vídeo também poderia ser perfumes presença de Anitta, que você não espera, você vê carma, não vê coração, porque ele tem cara de bonzinho, mas na verdade ele é matador. Então, eu separei seis perfumes que são super representantes do movimento me engana, que eu gosto. Então, bora lá conferir com esses perfumes que você separei, bora! Me engana e que eu mostro, vou mostrar pra vocês, é o Blur Rush Paradise, né? Eu acho que esse daqui, ele foi a minha primeira experiência, não tô sentindo você, e daqui do nada ele aparece resplandecente. Sempre até que eu mostro esse perfume, que é um descontinuado, eu falo isso, que ele me surpreendeu, porque eu lembro que eu passei, curti um calor, e tal, daqui do nada, quando já era pra eu ficar com o cheirinho assim, meio desagradável, surgiu o cheiro dele. Então, o Blur Rush Paradise é um super me engana que eu gosto, que a gente sente saudades e tosse muito pra que volte em algum momento. Um outro me engana que eu gosto, que também, assim, motivou esse vídeo, é o Estaflor Lavanda, né? De Natura. Esse daqui, ele é muito engraçado, porque ele não é só um me engana que eu gosto, mas também um perfume, assim, que é basicamente a essência do que seria um cheiro compartilhado. O Estaflor Lavanda, ele é super andrógeno, então você consegue tanto ter as facetas de uma lavanda com características femininas, delicadas, quanto aquele lado mais de lavanda, que lembra um pouco o perfume masculino, super limpo, super, sabe, uou, então eu gosto muito do Estaflor. É um outro também que tá descontinuado, e assim, isso me deixa muito triste, porque quer dizer que os perfumes que te surpreendem estão saindo de linha, né, gente? Vamos dar uma controlada aí, então, nas marcas. Mas ele é maravilhoso, e é um daqueles, você que é curioso e gosta de catalogar cheiros na mente, precisa super conhecer o Estaflor Lavanda antes que o estoque do Mercado Livre acabe, porque ele é sensacional. E sim, é um perfume que ele é um pouco mais caro, é difícil de achar, mas que ele muda sua mente, tá? Outro que vai na linha, né, do me engana que eu gosto é o Zaru White. O Zaru White é um dos perfumes que, assim, no último um ano e pouquinho, um ano e três meses, mais ou menos, eu super me encantei. Eu acho que eu nunca imaginei, quando eu comprei esse perfume, que eu ia um dia parar e dizer que é um daqueles que, se eu tivesse que passar a vida usando só ele, eu usaria de boa, porque ele é elegante, ele é chique, ele é um super me engana que eu gosto, sabe? Você passa, você sente ele, daqui a pouco ele acalma, e aí, do nada, ele reaparece, e aí você fala, nossa, que cheiro, não é mesmo? Uma delícia, floral, assim, muito elegante, muito atemporal, sabe? Outro que é, me engana, que eu gosto de descobrir essa semana, foi o Lápis Rob Noir, My Petal Dress, né, as pétalas do meu vestido. Esse daqui é o retrato do perfume nifeta, faceta, me engana que eu gosto total, carinha de bonzinho, de bobinho, e que, quando você menos espera, ele super causa, porque é um daqueles que ele tem tudo pra ser, ele é fresco, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser um pouco mais intenso, em uns dias mais frios, e é um perfume que você acha que ele não tá durando, que ele vai durar, ele sumiu, e daqui a pouco ele reaparece forte, intenso, sabe? Com um DNA, assim, de Guerlain, com aquele atalcado de fundo, e você sente os pistachos, é um perfume super bem feito, e que também é um daqueles, sabe? Se você tiver que escolher só um da linha Lápis Rob Noir pra conhecer, eu super te indico conhecer esse daqui, porque ele é bem diferente, assim, pra mim é um dos mais diferentes de todos, depois o Intense, o azulzinho, tá? Outro me engana que eu gosto é Sweet Honest. Sweet Honest é um daqueles, é... João até falou assim, é, Lali, a Avon é campeã em fazer perfumes, não me engana que eu gosto, né? E eu concordo, amigo, a Avon capricha, porque Sweet Honest é assim. A linha Cristal já foi, assim, bomba daquele tipo de fixar super, e virar o dia, não tá mais nesse estilo de virar o dia, mas ainda assim, tem perfumes que tem uma duração legal, e Sweet Honest é assim, você aplica, você sente ele, daqui a pouco ele dá uma sumida, e aí quando você menos espera, você começa a sentir aquele cheiro gostoso, vindo da sua roupa, vindo de você, e aí ele reaparecendo. Eu gosto muito de usar Sweet Honest em camadas, porque assim eu consigo que ele dure um bom tempo, mas se ficar demais, sabe? É legal, você aplica o perfume agora, dá um tempinho, tipo uma hora, 30 minutos, você aplica de novo. E a tendência dele ficar nesse estilo, me engana que eu gosto, é enorme, sabe? E tem um, me engana que eu gosto, que eu não peguei, pera, vou trazer vocês pra cá, olha a minha Lali, que linda, que um me engana que eu gosto, que eu esqueci de pegar, e que é super, né, é o Dona do Valentino, que é aquele perfume que eu já comentei com vocês na resenha dele, que você veste uma roupa super simples, você não tá nem aí, não tá se preocupando, e fica elegante, borrifa ele, e aí do nada, tipo, você se sente melhor, a autoestima sobe, você se sente animado, ao longo também do dia, ele dá uma acalmada, daqui a pouco ele reaparece sedutor, sensual, poderoso, sabe? É um perfume muito interessante, muito gostoso, e assim, total, me engana que eu gosto, né? E é isso, gente, essa foi a minha seleção de perfumes, me engana que eu gosto. Perfumes pra te surpreender, aqueles perfumes que aparecem quando a gente menos espera. Espero eu que vocês ainda tenham algum aí, que eu não conheça, e se você tiver um me engana que eu gosto, comenta aqui, que eu quero saber, tá bom? Nós vemos em breve mais um vídeo. Beijos, fiquem com Deus, e tchau!